TELPU considera governo prática discriminação para a mídia privada. TELPU considera discriminação para a mídia privada. A mídia privada a mídia privada. A mídia privada a mídia privada a mídia privada. A mídia privada a mídia privada a mídia privada. A mídia privada a mídia privada a mídia privada. A mídia privada a mídia privada a mídia privada. A mídia privada a mídia privada a mídia privada a mídia privada. A mídia privada a mídia privada. A mídia privada a mídia privada. A mídia privada a mídia privada a mídia privada.